E aí galera, tamo aqui ó, Léozão ali, Léo, fala Elvis, vamos pra mais uma batalha aqui, Léo, esse Bri, cara, já vale o cachê do Rock Hill já, vamos fazer um som ali na serra, fala mais Léo, sério? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um pouco da nossa rotina de shows, né, fazendo os ajustes finais aqui pra mais uma noite aqui, nesse dia, nessa noite, quer dizer, a gente tá fazendo aqui na serra, Serra de Guaramiranga, aqui num restaurante bem conhecido, Manjericão. E aí 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 E aí